Como a própria Thaisa, ela se torna, e isso toda a Espíritura já sabe qual está o Tiago, é um pequeno culturismo. Isso aqui eu tinha que tirar o direito de direito de direito moral. Os fenômenos de Espíritura são fenômenos naturais. O Espiritismo é uma ciência. O Espiritismo é uma religião e o Espiritismo é uma moral. O Espiritismo é percebido como três formas. O Espiritismo é religião, moral, como eu vou chamar de filosofia, é ciência. Mas, principalmente, o Espiritismo é ciência. Eu que defino e determino que diferencia o Espiritismo de outras práticas espiritualistas e de outras práticas religiosas. Porque o Espiritismo não é só religião. Nas práticas, no discurso do Espírito. Por favor, estou tomando a fala da primeira versão do Espírito. O Espiritismo vai dizer assim. O Espiritismo não é só religião. Ele tira na ciência. Ele tira no sentido. Ele vai dizer o seguinte. Kardec, quando sistematiza, ele tenta pegar a metodologia da sistemática, da ciência, do cientificismo do século XIX, ele tenta aplicar aquilo numa forma religiosa. Ele tira tudo aquilo que vai ser. O Espiritismo, no primeiro ponto, ele é experimentalista. Ele tem que ser provado. Ele é da prova. Ele vai dizer como aquela construção significativa. Ele é da prova, ele é da lógica, da racionalidade, tudo aquilo. Ele vai tentar ter um outro perspectivo. Uma diferença. Ele vai tentar unir aquilo a uma noção espiritual, a uma noção religiosa. E aí é nesse ponto que o Espírito vai se determinar, ele vai se definir. Porque? Como diferente das práticas religiosas. Porque? Que outras práticas religiosas são essas? Basicamente, principalmente, práticas religiosas. E são aquelas que vão ser principalmente confundidas com o Brasil do Espiritismo. Então, ele vai dizer, isso aqui não é repetido por quê? Isso aqui não é racional, não é lógico, não é ciência. Por isso é repetido. Quer dizer, eu percebo que a pretensão da cientificidade é a primeira base para determinar o que é repetido e não é. Então, isso aqui não é repetido. Eu vejo que tem um caso, que a gente lê de um novo jornal, que é verdade. Porque ele relata o seguinte, que ele já, falando ao católogo, no relato de um católogo, ele chega e relata o seguinte, que ele já teve a ocasião de processar duas pessoas que se diziam espíritas. Que, na verdade, o que foi encontrado com eles eram são contornos, ventinhos, rosários, ossos, cabelos. Enfim, de várias coisas que eram objetos da Igreja Católoga, ele ainda vai poder mostrar como essas práticas religiosas, essas práticas espiritualistas, já vão falar na nossa análise do católogo do católogo do católogo do católogo. sobre o patólogo do católogo do católogo do católogo do católogo do católogo do católogo do Peki, como é baseado ofolio do católogo dele? Espiritismo, pela consciência, não pode estar ao alcance de todas as mentes. Ademais, sendo necessário cultivo. Como religião, está a cima de tudo em qualquer sentido. Não basta ter estudado o Espiritismo e o Espírito para que qualquer ser bota o direito praticado. Quer dizer, o Espiritismo, ele, ele seria superior porque ele incluindo as coisas. A ciência, ele vai ser superior à ciência porque ele consegue perceber o âmbito espiritual. Ele vai ser superior a outras mentes religiosas porque ele consegue perceber o âmbito científico. Esse âmbito científico é basicamente a raiz para a consciência definida, definida como uma doutrina melhor, racional. Você olha, principalmente no século 19, que o cientificismo, em grande parte, é aquilo que está determinando o olhado no século 19. Então, ele é melhor porque ele é, porque ele é, porque ele é sentido. E ele é melhor porque ele é melhor porque ele é uma religião porque ele, porque ele, porque ele, porque ele, porque ele, porque ele consegue unir, você tem religião e ciência como a sua coisa. E se eu, porque ele, porque ele é um edifício que ele, porque ele é, porque ele não tem mais um. de todo um discurso com outros, que vão tentar entender esse escritismo, nesses outros que eu falo, por exemplo, a Igreja Católica, que vai tentar dar uma bala ao escritismo, isso é, sei lá, um assunto para uma outra apresentação, que é uma uma apresentação interessante, do livro, dois, dois, quatro, eles vão ter esse escritismo, vão mesmo pegar um discurso médio, que é importante, que a medicina, representando, digamos, a ciência, que a gente mata, que vai dizer, não, isso aí é achar o otimismo, porque a gente não acha o otimismo, quando chega aqui, vai ter muito relacionado com a matemática e terapêutica. Isso aí não é ciência, apesar de todo um método científico que ele pretendia ter, pretende tomar, pretende tomar esse método científico, só que agora a gente não acha que a ciência, se eles não aceitam isso, realmente isso não vale, mas é preciso se achar o otimismo. E, dentro do discurso, também, daqueles que se dizem espíritas, também não são considerados um fragmento científico cada vez em anos, porque, quando os preços espiritualistas vão se adequar a esse discurso de amplitude do significado espiritismo, então, você não é espírito. Então, você vai encontrar pessoas com práticas relacionadas à cultura de ideias, e você dizia, não são espíritos. E, aí, o espírito, você vai ligar e vai dizer, não, você não é espírito, você vai sair da rotina de cadera. Certo? Vocês vão se dizer espíritos. Então, o espiritismo está dentro de todo esse discurso. Esse discurso em relação ao discurso de outros que vão cruzar determinado, eles vão cruzar o aspecto mesmo, nesse sentido. Então, eu basei a metodologia de ser amassórica e cientificidade. É isso que eu quero dizer.